Amanhã é a estreia da Copa do Mundo, hein, gente? E temos que falar também sobre política em Copa do Mundo? O que é que isso tem a ver? Bem, se você acabou de chegar agora, esse é o canal A Nova Máquina do Tempo, um canal que discute política, principalmente, mas também ciência e filosofia. Se você gosta do que eu faço, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, que é muito importante pra mim. E amanhã temos o começo da Copa do Mundo com a estreia com Rússia e Arábia Saudita. E é interessante que a gente comece com esses dois países, não é? Porque a Copa do Mundo, que vai ser sediada pela Rússia, chega a um país que está governado por um homem que é acusado de mandar matar jornalistas. O Vladimir Putin tem essas acusações envolvendo ele, uma pessoa com uma trajetória autoritária. A Rússia é um dos países do mundo, principalmente, enfim, esses países que, teoricamente, não são ditaduras, ou são, enfim, está nesse meio, o Tempo, porque tem um processo democrático, mas existem muitas dúvidas sobre a legitimidade desse processo. Se os observadores internacionais, é permitido que eles realmente analisem e tal, há muitas dúvidas e muito autoritarismo por lá. E a Rússia deu uma guinada muito grande para políticas extremamente hostis à comunidade homoafetiva, né? Porque esse nome se trata como homossexual, mas, enfim, eles preferem ser chamados de homoafetivos. É um endurecimento muito grande na Rússia com relação a isso. O que é que isso tem a ver com a Copa do Mundo? Aparentemente, nada mais tem. A Copa do Mundo e a FIFA têm uma questão política fundamental em relação a quais países eles vão e tudo mais. Se vocês lembrarem, a Copa do Mundo teve, no passado, utilização política, né? Em 1970, que era uma seleção brasileira magnífica, mas nós vivíamos um período de ditadura militar, e isso foi utilizado pela ditadura militar. Eu não torceria contra o Brasil, mas eu reconheço a utilização que a ditadura fez. E, sem dúvida nenhuma, a Copa do Mundo na Rússia vai ser utilizada, vai ser aproveitada por grupos extremamente autoritários que hoje estão no poder. E o que dizer da Arábia Saudita? Bem, a Arábia Saudita é o país mais responsável pela disseminação de uma ideologia chamada wahhabismo. E essa ideologia é uma ideologia islâmica ultra-radical, que está por trás, não só do 11 de setembro, a maioria das pessoas que realizaram o 11 de setembro eram sauditas, mas essa ideologia é um elemento central na radicalização e do extremismo islâmico que nós vemos no Oriente Médio. E a Arábia Saudita é o principal disseminador disso, além de ser um país teocrático, que mata pessoas por, não só homossexualidade, mas mata por ateus, agnósticos, gente secular, é considerado lá um crime contra o Estado, quer dizer, um país de um autoritarismo absurdo, e, enfim, uma ditadura terrível, um dos maiores violadores de direitos humanos do planeta, e vai fazer aí a estreia da Copa do Mundo. Os jogadores, não vamos responsabilizar, não estou falando mal do técnico, nem nada disso. Mas às vezes a gente vê notícias de grandes treinadores brasileiros e de grandes jogadores brasileiros, talvez não de ponta em termos de jogadores, mas que vão para a Arábia Saudita e para outros desses países. E eles vão claramente por causa do dinheiro, é óbvio que é o incentivo financeiro que faz eles irem. E eu não condenaria eles porque entendo que muitos deles vêm de origem humilde e tudo mais. Mas, se você parar para pensar, ir para esses países, para as famílias, é uma coisa extremamente complicada. Recentemente, o Fábio Carelli, que é ex-técnico do Corinthians, aceitou um convite e saiu de um dos principais times do Brasil, com a segunda maior torcida do país, para ir para a Arábia Saudita. E ele vai submeter a família dele, e pressupondo que a família dele vá com ele, a um Estado que não há liberdade para as mulheres, onde as mulheres não podem ir sozinhas, desacompanhadas para muitos lugares, tem que permanentemente cobrir o rosto, enfim, cobrir o corpo, para se adequar a essa sociedade extremamente repressora, extremamente machista. Recentemente, eu fiz uma análise do Conto da Aya, que é o The Head's Maid's Tale, o seriado que mostra um futuro para os Estados Unidos, teocrático, extremamente autoritário e castrador. E isso existe no nosso mundo hoje. Na Arábia Saudita, é um exemplo. E eu fico pensando que, às vezes, na Copa do Mundo, porque é uma grande festa, e porque, enfim, pessoas como eu que gostam de futebol, eu vou acompanhar, eu gosto de acompanhar, eu gosto de futebol, e não acho só futebol uma mera alienação, o futebol também permite reflexão. Na história do Brasil, e eu tenho um artigo científico sobre isso, na história do Brasil, o futebol muitas vezes foi utilizado como forma de organização dos trabalhadores para buscar reivindicações, o futebol tem um papel social importante também, ou seja, ele, ao mesmo tempo que ele pode ser utilizado para alienar, e pode ser utilizado como fortalecimento de um regime autoritário, ele também pode ser utilizado para libertar, para fortalecer organizações de trabalhadores. Não é tão simples, não é uma dicotomia tão simplória, de tratar o futebol simplesmente como alienação, essa seria uma forma reducionista de tratar o futebol. E se vocês quiserem, eu até coloco o link aí para o artigo que eu escrevi, do futebol ao futebol, o processo de... o futebol é abrasileirado, eu faço essa análise sobre esse esporte. E é sintomático que nós vamos ter essa estreia entre dois países muito diferentes, mas com ambas contradições autoritárias. A Rússia, nesse momento, já há algum tempo, governada por esse grupo, e um país que tem muita força das máfias, a máfia russa tem muito poder, e um outro país que é uma teocracia, que é o exemplo, assim, de uma coisa mais rígida e autoritária que nós temos do mundo. E é bem sintomático que essa seja a estreia na Rússia, né? Quer dizer, e eu questiono isso pelo seguinte, a FIFA tem um papel, você vê que a FIFA se vende por muito pouco, né? A FIFA tem um papel, eu acho, de levar a Copa do Mundo, tentar levar a Copa do Mundo seria o ideal, a países que fazem por merecer a Copa do Mundo, inclusive no respeito a direitos humanos, direitos sociais. Quer dizer, levar a Copa do Mundo deveria ser um prêmio aos países que estão tentando se melhorar e se desenvolver. Se, por exemplo, se nós fôssemos pensar na América, os países que são os mais merecedores, talvez fosse o Chile e a Costa Rica, né? São os dois que, enfim, têm avançado mais. E não é isso, a Copa do Mundo acaba sendo levada para um país que está em processo de regredir. A Rússia é um país que tem regredido. Um país que aparentemente silencia e o governo mata jornalistas, que eu não tenho condições de afirmar com certeza, mas existem muitas notícias sobre isso. E eu acho que é suficiente para levantar uma forte suspeita, no mínimo, no mínimo levantar uma forte suspeita. E falar de autoritarismo do governo Putin, enfim, é algo que as evidências são bastante claras, que existe muito autoritarismo, inclusive com censura a jornais, impressão sobre jornais e tudo mais. Então, a Copa do Mundo acaba indo para o país, acaba premiando, teoricamente, um país que está num processo muito complicado, muito questionável e que merece críticas. E que talvez merecesse uma pressão internacional, como não só a Rússia merece uma pressão internacional para mais liberdade, como a Venezuela, aqui no nosso vizinho, as atitudes do chavismo e do Maduro são absolutamente criticáveis e merecem pressão. Não do tipo que o nosso governo fracassado do Temer faz dizer que nós temos lado. Isso aí, enfim, é uma tolice do governo Temer. Mas, sim, pressionar por eleições livres, com observadores internacionais. Esse tipo de pressão, pressão pela democracia, a favor da liberdade, a favor do voto, dos direitos humanos, esse tipo de pressão cabe, sim. Um bom governo democrático brasileiro, e não esse daí, deveria fazer esse tipo de coisa. E não escolher um lado e dizer nós vamos defender esse lado aqui, e não defender a democracia, que é um valor maior do que lados em disputa. É isso que nós deveríamos defender. Mas, enfim, apesar de tudo isso que eu estou dizendo, e eu acho que a gente tem que manter isso em mente enquanto assistimos a Copa do Mundo, eu não vou incentivar ninguém a não assistir. Eu acho que quem gosta de futebol, quem gosta desse momento que, enfim, as nações se enfrentam, deve assistir, deve se divertir. Eu sei que eu vou assistir, vou me divertir. Posso até comentar no canal do ponto de vista tático e tal, se vocês tiverem curiosidade, porque eu sou uma pessoa que gosta de futebol e acompanho, embora não tenha nenhuma qualificação especial para isso. não tem nada na minha formação para isso, é simplesmente por um hobby. Mas eu peço para vocês, ao mesmo tempo que estão assistindo a Copa do Mundo, que é uma coisa entre países, pensar sobre a situação desses países do ponto de vista político, pensar sobre o fato de que muita gente da FIFA está sendo investigada pelo FBI, e alguns foram presos. E a Interpol também está atrás de algumas pessoas ligadas ao futebol internacional, porque tem muita corrupção aí. Então, eu acho que a gente pode se divertir, pode assistir futebol e pode também refletir sobre essas outras coisas. E quem não gosta muito de futebol e quem não gosta muito desse tipo de coisa, aproveita para ler, para assistir seriados que gostam, filmes que gostam, e o pessoal que for assistir seriados, assistir filmes, tem uma sessão aqui no canal Filosofia Popular, em que eu analiso filmes e séries, e fica aí algumas recomendações para vocês assistirem pela primeira vez, reverem alguns filmes ou séries. Mas era isso que eu tinha para falar hoje. Eu acho que é bem emblemática essa estreia da Rússia contra a Arábia Saudita, e faz a gente pensar muito sobre o problema que nós estamos vivendo hoje no mundo de fortalecimento de um machismo, preconceitos, xenofobia. Ambos os países têm sérios problemas de xenofobia. Xenofobia é um problema mundial. Nós vemos nos discursos de Trump contra os imigrantes, vemos aqui no Brasil o Bolsonaro falando contra os gays, vemos xenofobia nos discursos de Le Pen lá contra todos os muçulmanos. Quer dizer, a xenofobia... E a crítica adequada, ela é diferente da xenofobia. A xenofobia é o ódio e a repulsão ao diferente, a repulsa ao diferente. A crítica adequada é a tipo que eu fiz, caracterizei o barrabismo, disse os efeitos, os impactos. Essa crítica é uma crítica legítima, inclusive a religião islâmica pode ser criticada sem que haja xenofobia em relação aos muçulmanos, enquanto o povo. E essa distinção, essas nuances, é que nós precisamos navegar nessa discussão política aí. E é isso que eu queria falar para vocês hoje. Amanhã começa a Copa do Mundo, eu vou assistir, e quem sabe eu comento nesse ou no meu outro canal, se vocês tiverem curiosidade. Deixem até o comentário, se vocês gostariam de comentários sobre a Copa do Mundo. Que se houver interesse, aí eu faço vídeos um pouco sobre isso. Não é, gente? Mas era isso aí, se você gosta do que eu faço, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, que é muito importante para mim. Eu sou André Teixeira Jacobina, e essa foi uma exposição dialogada. Um abração. Tchau, tchau.